Hoje vamos começar o diário do bebê de um mês. Gente, às vezes eu fico pensando, eu tenho dois filhos, eu pari dois filhos. É difícil de acreditar, mas eu tenho três, né, com a Yasmin, claro, que eu considero ela como filha. Mas, gente, três filhos, 35 anos, e ela já fez um mês. Às vezes eu fico meio assim. Então hoje é o diário do bebê de um mês da Julie. Eu nem vi o do Michael, gente, pra eu não ficar, me influenciar, né, porque com certeza foi diferente. Cada bebê é um bebê, cada gestação é uma gestação, então é tudo diferente. Eu nem vi o dele pra mim não me influenciar, mas foi bem diferente. O Michael é completamente diferente da Julie. O Michael, vamos começar, vamos lá. A Julie nasceu com 44 centímetros e 2,721 quilos. Diferente do Michael, que nasceu muito mais pesado, porque nasceu de 40 semanas em um dia, né? A Julie nasceu de 37 semanas. Agora, com o mês, ela tá com 45 centímetros e 3,6 quilos gramas. Eu lembro que o Michael, ele crescia muito. A Julie só cresceu 1 centímetro. Mamadas e interação. Bom, eu não tenho como não comparar, né? Vou ter que comparar, mas a Julie, parece que meu peito tem muito mais leite. E a Julie, parece que ela mama mais. Muito diferente do Michael. Parecia que o Michael dormia muito na mamada e não mamava o suficiente. Então, principalmente à noite, ele mamava de 1 em 1 hora. Durante o dia, a gente passava 2, 2 horas, né? No máximo. Às vezes, ele queria de 1 em 1 hora também. Mas a Julie, à noite, ela mama de 3 em 3 horas. E de dia, ela mama de 2 em 2 horas. Isso é uma benção. Porque a noite tá sendo muito melhor acordar só de 3 em 3 horas. Outra coisa muito boa é esse travesseirão aqui, pra dar peito. Nossa, se não fosse isso, a minha coluna ia pro espaço. Isso aqui é desde a época do Michael e é muito bom. Melhor momento. Mas uma coisa que eu fiz no do Michael e fiz no da Julie foi tirar leite. Desde lá na maternidade, gente. Eu ficava tentando. Não saía nada, mas eu ficava estimulando, né? Que isso é muito bom. O meu leite foi sair do Michael com 5 dias e o da Julie saiu com 3. No terceiro dia, desceu o meu leite. Então, isso foi muito bom. Tudo da Julie foi antes, né? É uma menina muito precoce. Gente, a cabeça dela, ela mexe a cabeça. O Michael mexia, mas ela quer virar a cabeça. Vê se pode isso. Não aguento com essa criança não, hein? Muito precoce pro meu gosto. Aí vem com isso daqui, ó. Aí o que eu tô fazendo? Na segunda, terceira semana, Michel e eu, a gente começou de assim, de anão. Michel dá uma mamada pra eu dormir. Uma noite, pelo menos ficar uma noite mais longa. Dá uma mamada, eu pelo menos durmo 6 horas seguidas. Aí eu fico um dia, pelo menos, menos cansada. Aí no outro, eu fico a noite inteira. Noite inteira não, né? Dou todas as mamadas. Pra Michel também dormir essas 6 horas, entendeu? Porque ele me ajuda, trocando a fralda, antes de eu dar a mamada. Aí eu dou o peito. Aí depois ele dá a rota. Maria tem que ajudar. Aí o que eu faço? Eu congelo, que eu já tô começando a produzir mais, né? E o do dia, eu Michel dá na noite seguinte. Quando eu tiro o primeiro leite da manhã, que ela dorme, que eu consigo dormir 6 horas, eu dou um peito e o outro eu tiro, entendeu? Aí enche, tá enchendo 3,5 já, gente. No início não sai nada. Se você fala, ah, eu não consigo tirar leite na maquininha. Não se desespere. Começa a tirar. No início vai sair uma gotinha. Depois vai sair duas gotinhas. Depois do nada vai sair 25 ml. Vai subindo. Não é de um dia pro outro. Ah, eu não consigo encher uma garrafa. Você não vai encher uma garrafa no primeiro dia. Cada dia vai aumentando. Você tem que se acostumar a dar peito, né? Tem uma pega correta que você tem que aprender, o bebê tem que aprender. E você tem que se acostumar, seu peito tem que se acostumar com a máquina. Cada máquina é uma máquina. A minha é elétrica. E eu sou hiperativa. Eu não consigo ficar parada, quieta num canto, tirando leite. Então a minha eu boto na cintura, faço tudo dentro de casa. Tá difícil fazer tudo dentro de casa, porque ela só quer colo. Mas tudo bem. Então é costume, tá? Aí no início você começa com nível baixo. Você vai aumentando. Agora as principais atividades do momento da Julie. Mamar, dormir, chupar a mão, xixi, cocô, chupar chupeta. Essa aqui é a mesma que me deram no hospital do Michael. Aí eu comprei igual, porque ela tem o formato do seio. Mas o que a atividade da Julie? Cólica. Nosso maior problema é cólica. Ela tá tendo muita cólica. Até a gente entender que era cólica, demorou um pouco. Aí a médica passou esse remedinho aqui, ó. Milicom. A médica do Michael, a gente mudou de médica, né? A médica do Michael, passou outro pro Michael, que era uma de ervas naturais. Eu não sei se ela tá tendo mais cólica, ou se o outro de ervas funcionava mais. Porque esse aqui tem que dar antes de cada mamada. Pode dar até 12 vezes ao dia. Parece que o outro só pode dar 3 vezes ao dia. Percebi que ela não gosta de mobile, entendeu? Ela não gosta. O Michael gostava bastante. Ela gosta de ficar no colo. Não gosta de ficar parada, quietinha. Ela gosta de atenção. Ih, vai ser do babado, hein? Rotina da mãe. Até o momento eu não consegui ter uma rotina, entendeu? Estou tentando, sigo tentando uma rotina. Ela é recém-nascidazinha, né? Prematura, né? Então ela tem aqueles braços desengonçados ainda. A perninha atrofiada, né? Pra cima. Você bota ela no colo, ela já vem com a perna pra cima atrofiada. Porque ainda não tem controle muscular, né? Então isso é com o tempo. Ela também tem levado muitos sustinhos, assim, frequentes. Se chama reflexo de moro. E ela até chora às vezes, né? Pra dormir, no início, a gente pode colocar no coelho. Ai! Pode colocar no coelho. Ou, do Michael a gente usou muito, até os três meses. Só pode usar até os três meses, tá? É... Esses... Eu falo casulinho. Você abre... Não quero fazer barulho que ela tá dormindo. Tem velcro. Você abre todo. Aí coloca o bebê aqui. Enrola. E aperta, assim. Ele fica como se estivesse na barriga. Fica mais confortável. E não dá esses reflexos. Mas, meu amor, ela não gosta disso. O Michael adorava dormir, que era uma beleza. Ela não gosta. Simplesmente, a terceira semana, ela não quer mais isso. Ela fica aqui. Ela se debate toda. Ela bota a mão aqui. Ela se enfia. Então, filha... Eu percebo também que ela faz umas... Ela, tipo, tem uma respiração pesada, carregada. Ela faz uns barulhinhos, assim. Aí eu fui pesquisar. Isso é comum nas crianças. Porque ainda tem partículas de... De coisas ainda da barriga. Coisa de manta. É... Várias coisinhas ainda que ela precisa eliminar, né? Então, a gente fica apreensiva, né? Que de noite, de um nada, ela faz uns barulhinhos estranhos. Mas eu lembro que o Michael também fazia. Eu acordava toda hora. Eu sei que o bebê... É... Não vê nitidamente ainda. Só 30 centímetros, né? Então, às vezes, eu vejo que ela tá me encarando muito, assim. Eu tô bem pertinho. Tem que estar bem pertinho, né? Aí eu aproveito pra dar um sorrisão, assim. Fazer muitos movimentos pra ela. E, às vezes, ela dá um sorrisinho, assim. Será que ela já sabe que eu sou a mãe dela? Sabe, né? Aquela mãe desta. Uma coisa que eu tive foi sangramento pós-parto. Eu conversei muito com as enfermeiras lá, né? Porque eu tava sentindo muita cólica quando eu tava dando de mamar. Elas me explicaram que é normal. E na hora que você tá dando peito, Além da cólica, você sente descer muito sangue, assim. Você sente que tá descendo. Elas falam, ah, é normal, é normal. Porque o útero tá se contraindo e voltando pro lugar, né? Mas na terceira semana, pós-parto, Eu percebi que a menstruação começa a ficar marronzinha, Fica mais de outra cor, né? Aí eu percebi que, do nada, enchia o absorvente. Aí eu vi que era quando eu pegava o maio que eu trocava, Ou agachava, agachava, olha só, louca. Pra dar, porque eu dou mamar pra ele no tapetinho da sala. Então ele tem que agachar pra dar o mamar, né? E pego ele, que ele tem 13 quilos, Pego ele e boto no tapete. Então toda vez que eu fazia isso, enchia o absorvente. Aí eu parei de fazer esse tipo de força, Porque, né, não tem necessidade, né? O Michel tá aqui, por mais que esteja longe, É só gritar, enfim. Mas aí você tem que conversar com o seu obstetra, né? E eu demorei até pra falar com ela. Só fui falar na consulta de 60 dias. Porque eu tava esperando, né? Melhorar, melhorar e não melhorar. Outro bom motivo pra procurar o ginecologista É se você sentir que aquela melancolia pós-parto Chamado baby blues, não passar. Ela normalmente passa duas, três semanas, até quatro. Mas se não passar, você tem que conversar com o médico E pode desencadear uma depressão pós-parto, né? E isso é comum, viu, né? Eu conheço muitas mulheres que tiveram. Então não deixe de procurar seu médico E não deixe de conversar com o seu parceiro. Que mais de objeto que eu não falei? Ah, gente, é Luvinha e Toca. Toca eu só usei uma semana com ela. Ela tem muito cabelo, eu achei que ela não tava com frio. E Luvinha eu usei um mês inteiro. Esse mês inteiro. A partir do segundo de um mês e uma semana eu parei de usar. Entendeu? Porque ela tem que mexer as mãozinhas, né? Tem alguns médicos que falam que Luvinha não é bom. Mas eu... Ela tava se arranhando. E ela tava ficando com a mão gelada, entendeu? Mas agora o que eu tô fazendo? De dia, eu deixo ela sem luva, com a unha cortadinha pra não se arranhar. E de noite, eu boto... É tipo uma camisola que tem um elástico embaixo. Podia ter trazido. Mas eu vou falar dela no segundo mês, porque eu tô usando no segundo mês, né? E na mão, ela cobre a mão. Mas deixa a mão aberta, entendeu? Ela não apertada. Pessoal mês eu conto pra vocês. E água, gente? Muita água. Eu sempre ando com uma garrafa. Bebo de 3 a 4 litros por dia. Sempre controlo a minha gestão de água pra ter muito leite. Muito leite. Tô sempre bebendo água. Agora, uma palavra, duas palavras que definem esse mês. Cansaço. Exaustão. Durma quando o seu bebê dormir. Impossível pra mim. Não consigo, gente. Você consegue? Não consigo. Se eu não dormir de noite, de tarde, eu não consigo dormir. Até porque eu tenho uma outra criança pequena. Então é difícil botar os dois pra dormir no mesmo horário. Mas tente, porque isso vai ajudar a você ter mais ânimo, mais alegria de viver e ter mais sucesso na amamentação, que tem a ver com o sono também com a amamentação. Espero que vocês tenham gostado. Escreve aqui se você fez uma coisa diferente com o seu filho. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Até lá.